Então o anjo mostrou-me o rio, a água da vida, claro, como o cristal que sai do trono De Deus e do Cordeiro, no meio da praça, da cidade, de ambos os lados do rio Estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura das nações Amém